Você permitiu que a internet desvirtuasse sua mente, e agora, você se tornou Red Lorde. Dai, eu trouxe a paz, mentiras, injustiça e a segurança para o meu novo pé. Seu novo pé? Anakin, meu compromisso é com a república, com a democracia! Se você não é meu aliado, então tu tá fudido comigo! Só um Sith pensa de forma tão merda! Eu vou te matar! Ah, o que é isto? O que é isto? O chanceler Balbatini é maligno! Do meu ponto de vista, eu não gosto de areia. Você já não tem solução! Do meu ponto de vista, eu vou f***er meu mundo! Anakin, do meu ponto de vista, maligno é você! Você já é bu*******! Acabou, Anakin! Eu estou em terreno firme! Eu também! Você subestima meu poder! De luta! Não faça isso! Descende, subindo! Descende, subindo! Se f***u! Eu te odeio! Você era o meu irmão, Anakin! Eu amava você! Falou! De luta! Obrigado.